Ser mãe é uma das coisas mais incríveis na vida de uma mulher. Muitas delas têm esse sonho e passam anos planejando a chegada da pequena vida e preparando todos os detalhes. Mas quem disse que ser mãe é fácil? Talvez seja uma das tarefas mais difíceis de realizar, porém mais gratificante e maravilhosa. Saiba que você fez a sua mãe chorar e não foi pouco. Ela chorou quando descobriu que estava grávida. Ela chorou quando você nasceu. Talvez ela tenha chorado com as dores do parto. Ela sentiu medo também. Ela certamente nunca te falou isso, mas é a realidade. Sua mãe sempre quis o melhor para você e certamente também quis te oferecer o melhor. Saiba que ela sempre quis aquele último pedaço do bolo. Sim, ela queria. Ele estava tão bonito, mas quando ela viu seus olhinhos brilhantes saltando sobre ele, ela desistiu de comer. Ela sabia que você iria ficar feliz se comesse. E sua felicidade era a felicidade dela também. Além da dor do parto, que dizem que é uma das piores dores que uma mulher pode sentir, sua mãe sentiu muitas outras dores. Ela sentiu dor quando você adoeceu. Ela sentiu dor quando brigou com você. Ela sentiu aquele aperto no coração quando você se machucou. A partir do momento que ficou grávida, ela fez de tudo para proteger você. E sempre teve medo de não fazer isso corretamente. Ela também estava com medo dos desafios da maternidade. Ela teve medo quando você adoeceu, quando você foi para a escola pela primeira vez. Ela teve aquele medo de você não se adaptar. E sempre terá medo se você sair à noite e demorar dar notícias. Sua mãe não é perfeita e sabe disso. Ela conhece todos os seus próprios defeitos. E às vezes se odeia por eles. Ela queria mesmo ser uma super mãe, uma mãe perfeita e nunca errar. Mas é humana e erra como todos nós. Se pudesse voltar ao tempo, ela faria diferente. Mas é impossível. Ela queria que você dormisse bem e foi ao seu quarto várias vezes durante a madrugada ver como você estava. Ela estava com muito sono, mas teve que aguentar firme, acordada, até você adormecer. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Ela tinha que te socorrer. Por isso digo, não é fácil ser mãe. Você acorda várias vezes na noite. Você não consegue ao menos descansar. Sua mãe não carregou você apenas durante a gravidez. Ela te carregou durante os primeiros anos de vida. Ela viu seus primeiros passos. As mães fazem mil coisas ao mesmo tempo. E muitas delas. Algumas vezes ela teve que fazer tudo com você nos braços. Ou teve que fazer tudo para que depois você fizesse tudo ao contrário. Mas a verdade é que ela sempre gostou de ficar pertinho de você. E não importava o lugar, nem a bagunça que você fazia, nem quantos brinquedos você espalhava pela casa. Ela te ama e ama a tua alegria. O seu sofrimento também é o sofrimento da sua mãe. Não havia som mais triste do que os gritos ou visão terrível de quando as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Quando você se machuca ou quando alguém te magoa. Sua mãe faz tudo o que pode para não te ver chorar. E quando ela não consegue evitar isso, o seu coração quebra em mil pedacinhos. Muitas vezes ela deixou de fazer as coisas porque sempre colocou você em primeiro lugar. Muitas vezes não teve tempo para ela porque estava cuidando de você. E teve que fazer isso o dia inteiro. Mas no dia seguinte ela acordou e quis fazer tudo de novo porque você é a pessoa mais importante neste mundo. Agora olhe para sua mãe e pergunte se ela se arrepende. Ser mãe é um dos trabalhos mais difíceis de uma mulher. Mas ela faria tudo novamente. Apesar de todas as dores, das dificuldades, da pressão psicológica, dos gachos e das preocupações. Ela ama tudo isso e faria novamente qualquer coisa para te ver sorrir e viver bem. Ser mãe é uma missão que se traduz em exemplos diários de dedicação e carinho. Exemplo que transmite lições valiosas para toda a vida. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães!